. . . . . . . . . Aqui é até que está bem organizado Os banquinhos, o oregão Mas aqui, ó Aqui é a rua João Suassuna, tá? Aqui é o Banco Nordeste Logo abaixo É Banco do Brasil E lá embaixo é o Itaú Muito legal aqui, olha Por onde você anda aqui tem uns cartazes Olha lá, ó Vocês estão vendo um cartaz ali, ó Tá falando A tarefa de viver é dura Mas fascinante De Ariano Suassuna Então aqui tem muitos, assim Por onde você anda Tem essas frases Que falam, né? Os autores aí Bacana mesmo, viu? Na rua Venanço Neiva Olha só essa poesia Que é cheio de poesia, viu gente? Não há ideias do passado Nem do presente Há ideias certas e erradas Céu suportado